Porcos doxianos, porcos demacianos, não importa, todos acabam no abatetor. Javan, onde devo pendurar seu cadáver real? Um pastor sem rebanho não passa de um idiota com um cajado. Depois de conhecer a verdade, não se pode mais viver uma mentira. Prenderam um garoto, soltaram um assassino. Vocês viajaram meio mundo para morrer pelo rei dos outros? Patético. Me engana que eu gosto. Pausa na revolução. Eu já vou. Bruno, eu estou me sentindo tão tóxico. Vai ser pai contra filho, irmão contra irmão. Você levanta muros, eu derrubo. Vamos ver quem vence essa. Ah, isso vai da merda. É hora de prender os que prendem. Vamos equilibrar as coisas aqui. Adoro compartilhar. Sinto muito, centelhazinha. Suas algemas viraram minhas armas. Que ironia, hein? Tudo é uma questão de tempo. Nenhuma prisão pode me deter. Isso é meu por direito. Basta de reis e de rainhas. Chega de caçadores timados. Isso acaba agora. Os darei com carinho. Vão conhecer o mundo sem vassalos e senhores. Você tem algo mágico ali? Não tem algo rúdico? Eu sou um homem sem pátria. Vou tomar essa também. Sério que é só isso? Se regerem, irmãos e irmãs! Os magos vão dominar a terra. Nem a morte pode me acorrentar. A justiça chegou. Eu não sou um traidor. Sou a essência de Demacia. Valeu. Os poderosos só desperdiçam o poder. Podem começar primeiro. Esse vizinho faz junto. Apoio a causa. A rebelião dos magos vai começar agora. Emacianos nascem com o rei na barriga. Contemplem a verdadeira ordem. Ser preso foi minha maior libertação. Não existe espaço para sofrer. Ao voltar, volte com tudo. Tive que jantar ratos na prisão. Demoraria mais um se precisasse. O homem controlador deve ser o homem morto. Esse lugar tem potencial. Vamos destruir tudo! Olhe bem para esses alienados. Inconscientes do sistema, me fazem funcionar. Enquanto eu respirar, teremos revolução. É hora dos reis se curvarem. Deixa eu te ajudar a pensar. Você não consegue. Os opressores nos imploram para serem libertados. Toda a luz projeta uma sombra lussana. Ah! Ah, cara! O primeiro a morrer pela classe dominante. A sentença perfeita! Ah! Hipócrita! Correntes criam revoluções. Um elo por vez. Voe pelas nuvens, pompinha. Mas abaixo de você, a terra está tremendo. Não é a primeira vez que o estílico acorda no pescoço. Um verdadeiro símbolo da nossa nação. Ah! Já levei suas piores na prisão. Questione a autoridade e rasgue sua garganta. A morte te trouxe uma mensagem. Ah! Veja o que restou da minha servidão. E aprenda que você também pode ser livre. Entregue suas espadas pela guarda. Um caçador de magos já tentou me provocar. Ah! Ah! O que você faz com isso? Todos vocês já foram presos. Sabem bem como funciona. Eu vivo para espalhar as sementes da rebelião. Só os covardes precisam de sombras, Zed. Eu me revelo à luz do dia. Prepara o seu bem, Luizinha. Sempre disseram que eu era um monstro. Ah! Ah! Nossas correntes têm a força de atribuí-los a elas. Eles morrem de trabalhar servindo um rei que nem sabe quem eles são. Vou mostrar que a vida é mais do que isso. Acho que o poder deixou espaço para um novo rosto. Pode entregar. Quem guarda sangue azul? Eu vou ser o monstro que dizem que eu sou. Finalmente, a entrada que eu mereço. Chame de redistribuição de magia. Hora de virar cinzas. Discordar ao melhor acorde, Sona. Seu segredo está seguro comigo, Lusana. Não se esqueça disso que eu fiz por você. O que é seu é meu. Os ventos sobram ao meu favor. Depois devolvo. Prometo. Ah! Desperdiça sua centelha, garota. Já morri várias vezes na minha cela. Isso não é nada. E aí? Quem faz as honras de matar o rei? Ah! Que saudade de respirar em liberdade. Eu nasci um mago. Mas Demácio me transformou num criminoso. Hora de detonar. Hã! Vamos ver do que você é capaz. O grande galho. Sim, eu sei tudo sobre você. Isso sim. É uma escapada de mestre. O mundo sem fronteiras. É maravilhoso. Hã! Correntes para todos. Hã! Hã! Chegou a tua hora. Já roubou uma luz. Olá, Estema Guarda. Lembra de mim? Após quinze anos de escuridão, eu vi a luz. Chega de periferias. Chega de calabouços. Seus muros impedem os outros de entrar. Ou você mesma de sair. Ninguém aprisiona a magia. Passei a vida preso. Mas nunca me mordei com isso. Vejam só. Um monumento ambulante da ignorância. Hã! Hã! É o que tem pra hoje, né? Eu encaro quem ou o que vier. Quanto vai valer o nome Laurent no meio das cinzas? Hora de esvagar a burguesia. Hã! Hã! Atacar. Recuar. Consolidar. Bebeixo. Acho que encontrei seu ursinho. Volte para o seu mestre. Com o rabinho entre as pernas. Sou amigo íntimo das sombras. Eu já comprei minha pena, Iaço. Prepare-se para cumprir a sua. Hã! Fora de sair dessa jaula. Será que... Esse martelo é pra mim? Os Bastaias já sofreram demais. Mas se cruzarem o meu caminho, sofrerão ainda mais. Olha se não é fiora. A personificação dos privilégios. Só gato precisa ser liderado. Hã! Hã! Fique à vontade, James. Vá! Hora de tomar o que é nosso! É uma maldição e tanto, amigo. Das atrocidades deles, eu já conheço todas. Eles não passam de porcos e gato. Melhor que nada. Hã! Que ironia, hein? Hã! 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 Às vezes, o perdão vem de dentro. E é assim que abatemos os porcos. Sou só um condenado com o martelo. A vilania nunca se olha no espelho. Não é, Gaio? A coroa é do povo! Ídolos nasceram pra ser profanados, Gaio. Levaremos o cataclisma pra casa. Mais notícias, majestade. Hora de encerrar sua linhagem. Quanto mais azul o sangue, mais doce é derramar. Quem espera a liberdade não é divino dela. Levante, irmãos e irmãs! Não conseguem enforcar todos nós! Hã! E eu achando que a sessão de tortura tinha acabado na prisão. Não sofra pelos seus pais. Eles mereceram. Essa magia não deve ficar presa. Que satisfação! Conflitos mostram a verdade. Cedo ou tarde. Vamos ver o que tem nesse pergaminho. Agora sou eu o rei dos Paranauês. Magos, se unam! Abraçem o caos! Fugir da prisão não foi nada. Espera só destruir o reino. Claro! Por que não? Vamos tomar o poder de suas garras frias e púdridas. Eles não terão paz! Dói, né? Vamos usar essa centelha para acender sua chama. Tradição é uma muleta para os ignorantes. Fique sempre um passo à frente da lei. A rebelião acabou de ganhar asas. Bem, mal. Qual a diferença entre essas palavras? Prove do seu próprio veneno. A verdadeira ordem surgirá dos escombros. Você acha que é melhor que eu? Fuja, gado! Fuja! Cabeças vão rolar! Liberte sua mente! Sou por cima do meu cadáver! Abaixo os reis! Você escolheu o lado errado! Destruou tudo! Veja! Um refém! Eu serei... Um arte! Espalhe minha palavra! Doce liberdade! Encare sua criação! Viva a rebelião! Me leve para casa! Essa é a verdade! Forte-síssimo! Como esse negócio de pinica! Aí sim! Lute comigo ou morra! Destrua o trono! Eu falo por você, Sona! Vem pra rua! Portos submissos! Por fim... Livre! A realeza é uma falácia! Abaixo a hierarquia! A revolução é agora! Prenda-me se for capaz! A magia está crescendo! Liberdade primeiro! Paz depois! Acorde! Não! Morra com seus senhores! Você é parte do problema! Demacia livre! Eu vou te mostrar o que é magia! Chega de mestres! Eu não me ajoelho! Eu jamais voltarei da prisão! Eu não obedeço ninguém!